TVI Puyuna, um oferecimento, supermercado do português 1 e 2 O cavalo de motocicrista, São Lourenço, saiu da pista aqui na Serra de Puyuna Mas não teve nada grave não A polícia militar aqui, o soldado de Juarez já está aqui prestando os primeiros socorros E só aguardando a chegada do sabor para ver como estão os pacientes Mas não tem nada grave não Alguns ferimentos só na perna, só no joelho E infelizmente graças a Deus estão bem O motocicleta está aí, você vê? O motocicleta de passeio dessas grandes Ele saiu da pista aqui, entrou na valeta ali E derrapou e caiu no chão Fizeram ferimentos Aí o sabão está acabando de chegar aí, ó Para prestar os socorros aí para O casal aí que se acidentou aqui na Serra de Puyuna Aí estava vendo o soldado de Juarez que prestou os primeiros socorros aí às vítimas Mas são ferimentos leves, o casal passa bem, estão conscientes Nada demais O sabão está acionado apenas para a precaução, para fazer uma avaliação do que aconteceu com eles aqui Mas não tem nada de grave A polícia militar, soldado de Juarez, foi acionada aí por um acidente aqui na Serra de Puyuna Onde um casal de motocicleta perdeu o controle aqui na curva aqui Saiu da pista, caiu ali na valeta ali E derrapou Ficou ferimentos leves nas pernas E todos passam bem O casal parece que é de São Lourenço Ficou ferimentos leves nas pernas Obrigado Ficou ferimentos leves nas pernas Ficou ferimentos leves nas e executas Ficou ferimentos leves nas de 추 Unless Ficou ferimentos leves nas pernas